Ok, pessoal, então, boa tarde, tá? Bem-vindos ao Jornal Club, semana 17 de 2022. Ok, começamos com a nossa resenha rapidamente. Então, o primeiro artigo que eu gostaria de discutir, muito relevante nesses dias aqui, tá? São os resultados sobre um estudo de mosquitos de Edis Egipte modificados geneticamente, tá? São resultados de campo, tá? São liberados no ambiente para ver o impacto na distribuição dos Edis Egipte em alguns lugares, tá? Aí depois temos... Esta é forte, tá? Esta é forte. Então, aqui tem uma imagem. que discute os impactos na alimentação mundial da guerra na Ucrânia, tá? Esta imagem é muito forte. Aí temos alguns artigos sobre, enfim, as mudanças no trabalho. Aqui é um editorial sobre, digamos, a adoção de modalidades de trabalho a distâncias, tá? Enfim, esta é um editorial sobre quais são as linhas de pesquisa. Eu acho que desta aqui não vamos comentar muito, porque não temos muito tempo. Mas o artigo é interessante, tá? Também temos um artigo sobre vida na academia, né? Este aqui também... Sim, um artigo interessante fala sobre... Digamos... A relação entre vida como cientista e vida como atividades de arte ou essas coisas, tá? Mas não vou comentar. Aí temos finalmente um artigo de física, tá? Temos vários artigos de física de vários pontos de vista, tá? Este aqui é um artigo sobre novos detectores para a detecção da matéria escura. Tá? Depois temos um artigo sobre, uma retrospectiva sobre Eugene Parker, tá? Foi um astrofísico muito famoso. Foi feito também uma sonda solar, tá? Nomeada... Parece que foi o primeiro astrofísico que recebeu como homenagem ao nome de uma sonda extraterrestre enquanto estava ainda vivo, tá? Assim, também interessante, mas não vou falar, tá? Ele trabalhou bastante sobre a compreensão da estrutura do Sol, toda a questão da dinâmica do campo magnético na corona solar, e resolveu muitos problemas, tá? Mas não vou falar mais que isso, não. Ok, aí temos um artigo também interessante. Deixa eu ver se consigo ir para cima. Ok, então, este aqui é uma pesquisa sobre métodos de ensino, tá? E a pesquisa é a seguinte. Basicamente, recentemente, em 2014, foi provado que métodos de ensino ativos são mais eficazes de métodos de ensino baseados unicamente na aula, no qual o professor fala, tá? Então, este aqui é um artigo que relata as, digamos, quais são os fatores de impedimento na adopção de metodologia de ensino ativo nas universidades, tá? Ok. Aí temos, no número 8, temos um editorial sobre como melhorar o processo de seleção dos estudantes de pós-graduação. Atualmente, o processo de seleção dos estudantes de pós-graduação, na maioria das universidades dos Estados Unidos, é baseado em um teste padrão, que é o GRI, que é o Graduate Record Examination, tá? Mas muitas universidades estão tentando, digamos, se afastar deste modelo de seleção, porque a nota do GRI é correlada, correlacionada, tá? com as notas das aulas do primeiro ano. Só que um estudante de pós-graduação tem que fazer pesquisa. E o objetivo principal é se produzir uma pesquisa. E parece que as notas do GRI não são um bom... um bom critério para estabelecer se uma pessoa vai ser um bom pesquisador ou não. Então, algumas universidades estão mudando isso. Ok. Número 9, sobre um panorama geral de qual, digamos, do que pode ser feito sobre o sistema de vacinação em relação à influência, tá? Isto aqui é sobre a vacinação contra a influência. Em particular, considerando os aspectos econômicos, os aspectos, enfim, vários aspectos, mas epidemiológicos. Isto aqui também, recomendo dar uma olhada, mas não acho muito interessante não, tá? Finalmente, o último artigo é sobre... discute quais são as ferramentas novas que estão sendo usadas para fazer a engenharia genética das plantas, tá? Basicamente, hoje é possível fazer, por exemplo, a engenharia genética das... Strawberry... Como é que se diz? É? Morango? Morango. Ah, do morango, sim. Eles conseguem aumentar, por exemplo, a quantidade de açúcar no morango de 20 para 41 miligramas por grama, tá? Eles mudam os genes e pode escolher se você quer o morango de 30 miligramas de açúcar ou de 40, tá? E aí, aqui, discute quais são as técnicas de... engenharia do DNA do morango e de outras plantas, tá? Também é muito interessante... Tem várias técnicas. Tem técnicas que te permitem de mudar só uma base do DNA. Tem uma técnica que te permite de mudar... de colocar trechos inteiros, tá? E ele faz a diferença entre essas técnicas onde você muda o DNA da planta respeito às técnicas que ele chama de organismos geneticamente modificados que no Brasil são chamados de transgênicos, tá? Os transgênicos, você pega genes de outras plantas, tá? Aqui você faz a engenharia somente dos genes da própria planta, tá? É isso. Mas, enfim, se tiver alguma pergunta, alguma questão, senão a gente pode começar com o primeiro artigo. Ok, então, começamos com essa aqui que eu achei muito interessante, tá? Então, qual é a ideia? A ideia vocês provavelmente já ouviram falar, porque, assim, já passaram reportagens também no Brasil, foram feitos testes no Brasil, tá? Tem essa firma que se chama Oxitec, tá? Essa firma Oxitec basicamente produz mosquitos de Aedes aegypti, machos, então não picam, né? Porque os machos não picam, né? Que são geneticamente modificados da seguinte forma. Em duas formas. Em primeiro lugar, você pode identificar os organismos, os machos geneticamente modificados porque são fluorescentes. Então, você olhando no microscópio reconhece eles, tá? Em segundo lugar, quando eles se acoplam como as fêmeas, os filhotes, machos, 50% são geneticamente modificados, 50% não são geneticamente modificados. As fêmeas, as fêmeas, acontece que não chegam à maturidade, então não se reproduzem. Então, a técnica é liberar os machos no ambiente, os machos se encoplam com fêmeas que estão no ambiente, mas o resultado dá fêmeas que não podem se reproduzir. Então, depois, algumas iterações, digamos, a população de EDS deveria diminuir. Eles fizeram esses testes nessas ilhas da Florida, que se chamam Florida Keys, é um conjunto de ilhas. A coisa importante é que você quer introduzir animais geneticamente modificados de forma controlada, então você não quer que eles podam se reproduzir de forma descontrolada. Então, por isso, é muito importante que dos machos que resultam do acoplamento dos geneticamente modificados como os normais, somente 50% são modificados. Então, depois de algumas iterações, a população geneticamente modificada desaparece, porque as fêmeas não se reproduzem e os machos vão diminuindo em porcentagem. Ok? Ok, então, eles fizeram os seguintes testes. Esses aqui são testes no ambiente, os testes no laboratório funcionam, aí estão fazendo o teste no ambiente, já fizeram teste também no Brasil. Esses testes, eles fizeram um seminário relatando esses testes no abril 6. Então, se vocês procuram Oxitec no Google, no YouTube, colocam 6 de abril, enfim, vocês encontram um seminário, muito legal. Então, eles colocam uma caixinha com os machos num certo ponto e aí distribuem arapucas, tá? As arapucas para monitorar o que acontece nos arredores. até um raio de 400 metros. Então, os machos voam mais ou menos 50 metros em relação ao ponto onde são liberados. Aí, nesses 50 metros, se encontram as pésnias para se acoplar. Colocar arapucas até 400 metros para ter certeza que a população não vai se espalhando no ambiente de forma arbitrária, né? Então, você coloca num ponto, esses organismos geneticamente modificados são limitados ao ponto onde você está emitindo eles. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é que, sendo machos não picam, então, não tem prejuízo para a saúde das pessoas do fato de que você libera esses animais. Ok? É isso. Então, basicamente, eles viram que a liberação desses mosquitos se comporta como previsto, né? Então, eles realmente vão se, como se diz, se acoplando com as pésnias, mas, depois de algumas iterações, a situação é controlada, a população diminui, é isso. Uma coisa importante é que, então, digamos, isso aqui é um teste no qual você mostra que, de forma localizada, você consegue diminuir a população do edio de SEPGIC. Agora, estamos começando a fazer testes de escala maior. Uma coisa importante, porém, é que esta poderia ser usada no futuro como ferramenta de controle de doenças como, você sabe, como se chama, a dengue, a febre amarela, eu tenho outras duas, como se diz, a chikungunya, certo? Então, tem várias. Mas, digamos, não existe uma perfeita correlação entre o tamanho da população do edio de SEPGIC e as epidemias de febre, por exemplo, de dengue, né? Você pode ter uma população pequena de edio de SEPGIC e ainda ter epidemias de dengue, tá? Por quê? Porque a dengue se transmete, assim, para transmitir a dengue você precisa de outras pessoas que tenham dengue. Então, tem vários fatores que entram na questão. Então, assim, embora seja uma ferramenta de controle que poderá ser útil, não pode ser a única, tá? de qualquer forma, será necessário manter o controle do edio de SEPGIC com venenos, com repelentes. Aí, recentemente, nos últimos anos, teve também bastante avanços no desenvolvimento de vacinas, mas as vacinas já é uma questão um pouquinho mais complicada, enfim. É isso, tá? Tem alguma pergunta? Eles não falaram nada sobre controle que pode causar o ambiente a diminuição da população do mosquito. O descontrole? É. A capacitação do mosquito. Mas, então, essa é a questão, tá? Então, eles falaram, né? Então, em primeiro lugar, nessas ilhas, a EDS-EBJIT representa 5% dos mosquitos, tá? Então, você não vai montar todos os mosquitos, você só tira, diminui a população do EDS-EBJIT. Em segundo lugar, o efeito é temporário, tá? Por quê? Porque passadas oito semanas, você não encontra mais os geneticamente modificados no ambiente, porque o gene vai se extinguendo, né? Porque a população... Não, assim, diminui a população do EDS-EBJIT como um total, mas diminui também a população dos geneticamente modificados. Certo? Por exemplo, vai ter animais que são predadores da EDS-EBJIT, daí, entendendo a alimentação, vão diminuir a população dos predadores também. Por exemplo, insetos, por exemplo, experimentam o EDS-EBJIT. Sim. Vai diminuir toda a população, vai diminuir outra população. Eles não falaram nada desse impacto ou diretamente? Não, não falaram diretamente nesse artigo. Nesse artigo diretamente não está falado, mas, digamos, quando eles fazem esse tipo de teste, os protocolos para aprovação levam em conta esses fatores, tá? Para quem não escutou, o fator é qual é o impacto em outras populações animais devido à diminuição da população do EDS-EBJIT. Então, digamos, os protocolos para ter o permesso de fazer esses testes levam em conta essas questões. Mas, eu volto na questão. O EDS-EBJIT é 5% da população dos mosquitos no total. Então, eu suponho que se um animal come EDS-EBJIT, provavelmente come também borrachudo. Você não está agindo na população dos borrachudos, tá? Só na população do EDS-EBJIT. Então, assim, naturalmente, é por isso que se faz um teste, para ver qual é a consequência, mas são testes controlados em áreas pequenas, tá? Então, faz o teste e vê o que acontece. Eu, a minha impressão é que não deveria acontecer nada em outras populações de animais, né? Mas, enfim, por isso se faz o teste. tá? Ok, tem outras questões? Ok, então, vamos, vamos, nessa outra, nessa segunda, tá? Assim, essa aqui é uma imagem muito forte, tá? Então, a questão é que uma das consequências, não a pior, mas com certeza muito séria, da guerra na Ucrânia é que o preço e a produção de alguns tipos de comida está, o preço está aumentando, a produção está diminuindo, tá? Isso está causando, isso quase com certeza vai causar o aumento da população malnutrida, como se fala em português, assim, desnutrida, tá? No mundo, tá? Então, temos algumas estimativas, aqui temos algumas estimativas, se espera que devido a esta situação, entre 8 e 13 milhões de pessoas no mundo serão a mais, serão desnutridas, tá? sendo que já temos 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo, tá? Então, estamos falando mais ou menos de um aumento de 1%, tá? Estamos esperando que este 1% é devido à redução da produção, devido ao fato que o preço vai aumentar, provavelmente a malnutrição vai aumentar ainda mais, tá? Então, é um impacto muito significativo, tá? Uma outra questão é que, além da diminuição da produção direta, porque a Ucraina não produz mais, né? A Rússia também, a exportação da Rússia está diminuindo, certo? Além disso, tem também o fato que o sistema global de comida, de fertilizantes e de fuel, que significa gasolina, essas coisas, Vai subir uma, problemas significativos, né? Então, qual é a, quais são os problemas, como, quais são as ações que devem ser tomadas urgentemente, tá? Então, só para esclarecer uma coisa que talvez algumas pessoas não entenderam muito bem, tá? Assim, a luta contra a malnutrição é o investimento, desculpe por desta forma, tá? Mas é o investimento mais rentável que um Estado poderia fazer, tá? Porque aqui as estimativas são que para dólar que você gasta para dar comida às crianças malnutridas, tá? Você poupa 35 dólares em serviços sanitários, em outros serviços, que você vai ter que dar porque, como consequência da malnutrição, tá? Então, esse é um caso no qual, gastando, você poupa, tá? Você simplesmente tem que dar a prioridade no que você gasta, essa, então, assim, realmente, a luta contra a malnutrição deveria ser ponto número um de qualquer governo, tá? Muito antes de financiamento a, sei lá, das quantas, tá? Assim, ponto número um de um país, qualquer país, de um ponto de vista econômico, deveria ser a luta contra a malnutrição. É a coisa mais vantajosa do mundo, assim, assim como se você quer investir em educação, tá? A gente está em uma universidade, eu gosto que a universidade, que é o EU, seja naturalmente bem financiada, mas o investimento mais certeiro é na educação básica, tá? Até, básico, ciclo primário, tá? É o investimento que dá o retorno maior em termos de bem-estar da comunidade, em termos de todas as coisas, tá? Então, mas enfim, essas são coisas, essas são coisas conhecidas, qualquer pessoa que se ocupa de estratégias, né? Sabe essas coisas, tá? O investimento tem que ir na luta da malnutrição, o investimento tem que ir no ensino básico, todo mundo sabe, tá? Mas é bom lembrar às vezes, tá? Ok, então, ok, aqui temos algumas estatísticas, tá? Que também falam sobre o contexto da crise, qual era antes do começo da guerra, depois tivemos a pandemia, e aí, enfim, mas vamos falar de quais são as ações urgentes, tá? Aqui, cinco ações urgentes, ok? Cinco ações urgentes para essas cinco ações urgentes devem ser focadas especialmente para as mulheres e para as crianças, tá? Ok, então, ação número uma, ação número uma, tem que parar com a restrição, as restrições no comércio que podem afetar o comércio da comida, tá? Então, e também relacionado a isso deveria prevent food hoarding, hoarding significa estocagem, talvez, tá? Ou seja, se uma pessoa está recebendo um certo dinheiro para comprar comida, tem que comprar a comida que ela precisa naquele dia, pode comprar o dobro, guardar, porque quando ela guarda, tem outro que fica sem, tá? Então, essas são algumas coisas. Ok, esse é o ponto número dois, tem que, como se diz, sustentar, né, ou implementar programa de sustenho social, tá? Os programas podem ser em termos de food transfer, como eu disse, providenciamento de comida, cesta básica, tá? Aqui está dizendo, você pode fazer o programa de cesta básica ou você pode dar o dinheiro para as pessoas e ela comprar a cesta básica em algumas condições, tá? Ok, outra questão é, tem que, Protect National Nutrition Budget, tá? Isso significa, essencialmente, você pode cortar muitas coisas em um budget nacional, mas não pode cortar no previdenciamento de comida para a população, tá? Outra questão é que tem que, naturalmente, respeitar os acordos que você já pegou, tá? Enfim, a quinta é providencie recursos para assistência humanitária, tá? Estas aqui são urgentes se significa no curto, curtíssimo prazo, tá? Aí depois tem também o discurso um pouquinho no longo prazo. No longo prazo é necessário que tenha, digamos, eh, tem o compromisso dos governos em elaborar sistemas de produção da comida que seja mais resiliente, como se diz? Que tenha capacidade de reagir melhor ao choque externo, tá? Mas, não sei como é falar em português, é também sustentável, tá? Então, que tenha um impacto, por exemplo, ecológico melhor, tá? Só para ter uma ideia, acho que esses números vocês deveriam ter ouvido já nos jornais, nos telejornais, mas, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia junto produziam, produziam 30% da, da, dos exportos totais de farinha, farinha de trigo, né? produziam também mais de metade do óleo de sementes de girassol, tá? Então, essas são duas coisas que tem os preços que estão, que estão subindo muito rapidamente, tá? É isso, pessoal, tem alguma pergunta, alguma questão? Então, vamos lá, vamos falar de física, vai? Então, acho que está aqui, ok? Ok, então, digamos, este artigo fala um pouquinho da matéria escura, né? O que é a matéria escura? Então, a matéria escura é um tipo de matéria desconhecida, no sentido que não é nada que faz parte da tabela periódica, tá? Mas que sabemos que faz parte do... Existe, porque gera atração gravitacional, tá? Então, a gente, por exemplo, estuda as galáxias espirais, aí estudando como as estrelas vão nos arredores das galáxias espirais, usando a lei de Newton, podemos saber quanta matéria tem no interior das galáxias espirais. Fazemos a comparação entre a matéria necessária porque está fazendo atração gravitacional e a matéria que a gente vê porque contamos o número de estrelas e a conta não bate, tá? Tem muito mais matéria de quanto a gente encontra nas estrelas, nos planetas, nessas coisas, tá? Muito mais, tá? Então, a pergunta é esta matéria o que é? Porque não é nada que a gente conhece da tabela periódica, tá? E aí começam todas as teorias. Uma das teorias que era mais considerada até 10 ou 15 anos atrás era chamada WIMP. WIMPs. WIC Interactive Massive Particles, tá? Então, a situação era a seguinte, digamos, até o 2000 e pouco, o modelo padrão faltava uma partícula que era o bósão de Higgs. A gente sabia que tinha que ter alguma coisa com o bósão de Higgs, mas não sabia a massa, mais ou menos, tenho uma noção, mas não estava, não era sido descoberto, tá? Então, as pessoas pensavam que esta matéria escura poderia ser uma partícula de alguma forma relacionada com o bósão de Higgs, tá? Então, quando as pessoas faziam modelos, por exemplo, tinha um modelo que era um modelo supersimétrico, na supersimetria existe uma partícula que é a partícula supersimétrica mais leve, que era um bom candidato de matéria escura, tá? Então, digamos, a ideia dos teóricos era, vamos ver no LHC que, além do Higgs, vamos descobrir a supersimetria, junto com a supersimetria vamos descobrir a partícula que é a matéria escura, ok? Aí a previsão era que tinha que ter uma massa de, entre um GV e um TeV mais ou menos, tá? Um giga eletronvolto ou um Tera eletronvolto, então, acessível no LHC, essa era uma teoria interessante porque os modelos cosmológicos podiam fazer uma previsão de quanta matéria escura a gente tem hoje no universo, tá? então, é uma teoria muito bonita, mas, a gente fez o experimento no LHC, não encontramos a supersimetria, então, é uma teoria muito bonita provavelmente errada, tá? Então, agora temos outro modelo de matéria escura, temos um modelo que se chama, este outro modelo é o modelo do Axion, tá? O Axion é ligado, é uma partícula também que seria ligada à força forte, tá? Então, não a força fraca, mas a força forte, é devido ao fato que a interação forte não viola a simetria de carga paridade, embora, de acordo com como os teóricos deveria, então, eles introduzem uma nova simetria, a simetria associada a uma partícula, enfim, temos muitos modelos teóricos nos quais é possível fazer a previsão de uma partícula chamada Axion. Este Axion é um fóton, tá? Ele se mistura com um fóton, é um Axion em um campo magnetico que se pode transformar em um fóton, e viceversa, um fóton em um campo magnetico que se pode transformar em um Axion, tá? Ok, então, o Axion é uma partícula leve, tá? Não sabemos quanto leve poderia ser, mas seria uma partícula, digamos, enquanto o WIMP é uma partícula pesada, falamos entre um GEV e um TEV, o Axion pode ser uma partícula muito leve, tá? Temos outras teorias, por exemplo, temos outras teorias que levam em conta o fato que, na verdade, podemos ter não uma partícula de matéria escura, mas muitas. Essas partículas exóticas que a gente não detecta podem interagir com forças novas também, essas forças novas se chamam de dark photons, tá? Assim como as partículas carregadas que a gente conhece interagem com photons, a matéria escura poderia interagir entre elas com esse dark photons, tá? Ok, então, qual é a situação? A situação é que foram investidos recursos importantes na descoberta das partículas chamadas WIMPs e não foram encontradas nem no acelerador, nem nas buscas diretas ou indiretas com processos astrofísicos, tá? Então, agora, se está tentando encontrar partículas que sejam mais exóticas, tá? Como falamos, como o áxion e como o ou como este dark photon. Aqui temos alguns tipos de detectores novos, tá? Uma possibilidade seria usar materiais supercondutores e aí, quando uma partícula de metade escura interage com o material supercondutor, o material supercondutor tem uma transição de fase que se torna um condutor normal com resistência, então, se você mede um aumento na resistividade, você pode considerar isso como uma passagem uma partícula que fez algum tipo de interação, tá? Outra situação, eles consideram, por exemplo, uma caixa de ressonância de, como se diz, de ondas eletromagnéticas, tá? Para tentar detectar este áxion, porque falamos o áxion no campo magnético se transforma em um fóton. Então, quando uma partícula de áxion passa dentro de uma caixa de ressonância como esta, poderia causar uma mudança na amplitude ou na fase da onda de ressonância. Mas, enfim, tem várias técnicas que estão sendo desenvolvidas para tentar entender o que é esta matéria escura e ver se, por acaso, não conseguimos investigar modelos diferentes do WIMP. É isso, tem alguma pergunta sobre isso? A pergunta é o neutrino estéreo poderia ser um candidato? O neutrino estéreo, digamos, sim, talvez poderia ser um candidato, mas se falava de neutrino estéreo, ou se fala às vezes ainda, algumas pessoas falam de neutrino estéreo, associados com algumas anomalias experimentais em física de neutrinos. Então, este neutrino estéreo associado com esta anomalia é um neutrino estéreo leve, como a massa por volta de um eletron-volt. Então, este neutrino estéreo associado à anomalia de neutrinos não pode, não tem as características suficientes. Por quê? Porque a gente sabe que a matéria escura é o que se chama matéria escura fria. Significa que no universo primordial ela era uma partícula não relativística. Isso significa fria. No universo primordial era não relativístico. Porque senão não consegue contribuir na formação das galáxias. os neutrinos leves seriam uma partícula relativística no universo primordial então não pode ser candidato à matéria escura. Assim, não sei se eu já falei que a pergunta era sobre se os neutrinos estéreos poderiam ser matéria escura. É isso. Ok, pessoal, temos o último assunto que eu gostaria de falar rapidamente que é esta questão do esta aqui, tá? Uma avaliação dos impactos dos fatores aqui está dizendo maleáveis, tá? Significa são fatores que podem ser mudados com relativa facilidade, tá? Não tem uma percentage do tempo de aulas em cursos introdutórios de química, matemática ou física. Tá? Então, a ideia deste estudo é um estudo de larga escala, tá? A ideia deste estudo é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, foi mostrado que o aprendizado ativo tá? é associado com o melhor aproveitamento dos cursos. Tá? O que é aprendizado ativo? Aprendizado ativo aqui é também abrir uma página de Wikipedia, tá? Active learning, tá? Aprendizado ativo. O que é aprendizado ativo? Então, tudo aquilo que não é ficar sentado escutando o professor falar, tá? Ou seja, são atividades na qual você tem que ler, escrever, discutir ou resolver problemas. Ok? Então, digamos, ficar sentado escutando uma pessoa falar é um jeito ruim de aprender. Tá? O ideal seria escutar um pouco, discutir um pouco, resolver um problema, ler, escrever, né? Fazer algum conjunto de atividade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ao longo de uma aula, né? Certo? Ok. Então, esta ideia é relacionada com as três, digamos, áreas de aprendizado que são o conhecimento, a capacidade e a atitude. Ok? Então, voltando ao nosso estudo, ao nosso artigo aqui. Digamos, a questão é por que, tá? Já que sabemos que o aprendizado ativo é mais eficaz, é uma técnica de ensino mais eficaz, tá? por que não é adotado, tá? E quais são os fatores que podem melhorar a adoção dessas técnicas de aprendizado ou de ensino, tá? Então, aqui tem uma questão, né? Não obstante, a evidência que o aprendizado ativo é melhor, tá? digamos, é evidente que o ensino tradicional, com o professor falando, é ainda o método mais comum, tá? Então, por que isso, tá? Então, em parte devido à falta de orientação por parte dos departamentos, tá? Ok, em parte devido também à falta de reward, como eles dizem, falta de recompensa, tá? Falta de recompensa, estamos falando dos professores, tá? Ou seja, os professores não têm sentido nenhum a mudar a atitude de ensino, tá? Em parte devido também à resistência dos estudantes, tá? Os estudantes também não têm nenhuma vontade de mudar método de ensino, de aprendizado, tá? Porque, no fundo, assim, entrar em uma aula e ficar sentado escutando é mais fácil do que tentar ser ativo, ter que discutir, ter que resolver, ter que escrever, né? Então, ok, então, agora eu não quero discutir esse artigo porque é bastante comprido e, enfim, mas, o que eu falaria, a minha conclusão desse artigo é que a gente deveria passar menos tempo dando aula, falando, e gastar mais tempo discutindo e resolvendo exercício e lendo essas coisas, tá? Eu não sei, vocês têm perguntas sobre isso? discussão? Nenhuma. Isso aí, pessoal. Então, tudo bem, faltam três minutos para as duas, hoje estamos a tempo, tá? Obrigado, tá? Valeu, até semana que vem. Até semana que vem, professor. Tchau. Tchau. Tchau.